Que o Reinaldo de Azevedo está do lado do Lula agora não é novidade pra ninguém. E desta vez o Greenwald resolveu mandar um recado falando aí sobre esta mudança do Reinaldo de Azevedo, que antes era contra o Lula e agora está a favor dele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pana, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Bom pessoal, sem mais delongas, eu estou aqui no perfil oficial do Greenwald, aqui na rede social X do Elon Musk. Perfil onde ele conta com mais de 2 milhões de seguidores, 2 milhões de 100 mil seguidores. E ele escreveu um texto aí para o Reinaldo de Azevedo, que a gente vai dar uma olhada. Vamos lá, abre aspas. Deixe-me te contar sobre arroba Reinaldo de Azevedo. E marcou ele aqui na rede social. Um dos menores e mais partidários comentaristas da mídia. E aquele que mais pateticamente muda de lado, assim que pode se beneficiar. Ironicamente, ele insiste que as pessoas são doentes mentais por fazerem exatamente o que define a vida dele. Mudar rápida e radicalmente de lado político. Entre parênteses, sim, a esquerda nobre e gentil arma a doença mental e brinca com ela como um insulto político. Fecha parênteses. Ele também diz que defender o devido processo legal e a liberdade de expressão é, abre aspas, imperialismo. Fecha aspas. Ao contrário dele, nunca mudei de lado. Durante toda a minha vida, defendi a liberdade de expressão e o devido processo legal como um princípio universal. Não apenas quando isso ajuda, abre aspas, o meu lado. Fecha aspas. É isso que estou fazendo agora. Mas não há ninguém na mídia brasileira que tenha mudado de lado de forma mais patética e embaraçosa do que Reinaldo. Quando a grande mídia corporativa se uniu no ódio ao PT, Reinaldo passou anos na direita, chamando Lula de corrupto e exigindo o impeachment da Dilma. Tinha um ódio obsessivo pelo PT, culpando-o por tudo. Assim que a grande mídia corporativa abraçou o PT por medo de Bolsonaro, Reinaldo seguiu o roteiro e imediatamente mudou de lado. Depois de décadas odiando Lula, ele é o mais devotado adorador de Lula. Entre parênteses, a mesma trajetória do outro grande filósofo político e gigante do jornalismo do país, Felipe Neto. Sempre recitando as ortodoxias da elite, sempre mudando o momento em que a elite muda de opinião. Fecha parênteses. Aí tem mais aqui, né? Pior ainda, quando eu estava reportando a Vaza Jato, eu fazia o mesmo que faço agora. Criticava o S, né? Criticava aqui o S. Defendia o devido processo como um princípio universal. Defendia mudanças na lei brasileira. Nunca Reinaldo me acusou de, abre aspas, imperialismo, fecha aspas. Ou querendo mudar, abre aspas, povo primitivo, fecha aspas. Ele fez o contrário. Tanto em público quanto em privado, me saudou com elogios embaraçosos e obsequiosos. Como faz agora com Lula? Pessoas como Reinaldo, que não tem princípios fixos de qualquer tipo, presumem que todos os outros sofrem da mesma doença intelectual e espiritual. É por isso que ele só consegue entender a defesa de princípios como uma mudança de lado político, confusa e mentalmente doentia. Seu cérebro não consegue compreender um princípio ou direito. Ele só consegue entender tudo através do pequeno prisma partidário de, abre aspas, isso ajuda ou prejudica o meu lado? Fecha aspas. Devido a esse problema, ele disse sobre mim que aqueles que mudam de lado têm problemas de saúde mental. Mas, obviamente, ele está diagnosticando a si mesmo. Disse aí o Glyn Greenwald. Nessa postagem já chegou a mais de um milhão de visualizações. Postada na data de 14 de abril de 2024, às 9h27 da manhã. E ele marcou ali, né, o Reinaldo Azevedo, que tinha comentado ali, né, que Glyn Greenwald escreveu um artigo na Folha em que acusa ilegalidades em decisões do S, né. Não podemos dizer o que está escrito, né. Não há argumentos jurídicos, só o churume que escorre do monturo bolsonarista. Por que ele faz isso? Não especularei o respeito agora, enfim, né. Ele respondeu o Reinaldo Azevedo, o pai de pano. Ele disse que o Reinaldo Azevedo é patético. Foi o que ele falou mesmo, o pai de pano. E aí, né, o pessoal aqui na sessão de comentários colocou um vídeo mostrando que o Reinaldo Azevedo realmente mudou, né. Vamos dar uma olhada aqui neste vídeo. Se você tivesse que dar uma nota para o governo Lula nesse primeiro ano, de 0 a 10, qual seria? Para o governo Lula dou nota 8, para o Lula dou nota 11. 8 para o governo, para o Lula 11. 8 para o Lula 11. Porque eu desafio alguém a dizer, ah, eu no lugar dele faria melhor. Eu falei, melhor o quê? Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? Se você tivesse que dar uma nota para o governo Lula. Aí o vídeo, ele está bem claro aqui, né? E aí o Glinguwald comentou ali também, né? Imagine a extrema ilusão que essa pessoa, de todas as pessoas, leva para dizer que muda de lado significa que você está mentalmente doente e precisa de um psicólogo. Veja a vida do Reinaldo Azevedo em dois minutos, né? E aí você vê que ele teve essa mudança aí, né? Vamos deixar o like aqui. E aí, pé de pano, o que você achou disso tudo? Eu achei que o Glinguwald está certo. Você achou que ele está certo, pé de pano. E o Reinaldo Azevedo, o que você acha? Ele está totalmente errado. Está certo, pé de pano. Você é muito inteligente. Eu penso igual a você. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre isso que disse o Glinguwald para o Reinaldo Azevedo? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Qualquer novidade sobre tema a gente traz para vocês aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!